Esclerose múltipla é uma doença que afeta o sistema nervoso central constituído pelo cérebro, medula espinhal e nervos óticos. Tudo o que fazemos, dar um passo, resolver um problema, como exemplo, depende do sistema nervoso. No cérebro, milhões de células nervosas, chamadas neurônios, recebem sinais continuamente. Cada sinal é uma pequena parte, mas fundamental nas funções do sistema nervoso central que combinam nas ações, sensações, pensamentos e emoções que compreendem a existência humana. A EM é ocasionada porque as fibras nervosas são danificadas. Elas são chamadas de mieline. Com a destruição do mieline, são interrompidas as mensagens que estão sendo transmitidas. Acredita-se que o responsável pela destruição das fibras nervosas é o próprio sistema imunitário, que confunde o mieline e monta um ataque contra ele. A esclerose múltipla é uma doença do sistema nervoso, do cérebro e da medula, que se caracteriza por ataques de inflamação do cérebro e da medula, que causam sintomas neurológicos. Esses sintomas, muito frequentemente, são em caráter de surto e remissão. Ou seja, a pessoa tem um sintoma, aquilo demora um tempo, semanas, depois aquilo melhora. Vem um outro surto, um novo episódio de inflamação, surge um novo sintoma neurológico, frequentemente em outro local, e a pessoa tem outro sintoma e depois aquilo melhora novamente. A esclerose múltipla pode ser diagnosticada cedo. Os sintomas são notados no dia a dia. Então, os sintomas mais comuns são perda de sensibilidade, perda de força muscular, visão dupla, alteração do controle dos esfíncteres, alteração da capacidade de controlar o xixi, as fezes e a urina. Os principais são esses aí. Existem alguns tipos de esclerose múltipla, além da doença poder evoluir. No caso de Samara, o tipo dela é o eminente recorrente e é combatido pelo uso do beta-interferona. É uma injeção que eu aplico uma vez por semana na perna e graças a essa medicação não está evoluindo, minhas lesões no cérebro não estão evoluindo. Eu sei disso porque eu fiz uma ressonância magnética no mês de maio e meu médico viu e falou que não evoluíram minhas lesões. Então, a medicação tem sim efeitos positivos e o meu tratamento, graças a Deus, está tendo grandes resultados. O Avonex é a empresa responsável pelo beta-interferona. Aqui em Vitória da Conquista ou em qualquer outra localidade não é possível encontrá-lo. Os farmacêuticos alegam que a falta do remédio no mercado é por conta do alto custo de produção e por não valer a pena investir em remédios como este, que há poucas pessoas que consomem. O valor do beta-interferona varia de 5 a 7 mil reais, valor irreal para pacientes como Samara. Essa medicação, em hipótese alguma, ela pode sair da lista do SUS. Eu preciso dela, mais 3 mil pessoas no Brasil precisam dela. A gente não tem condição nenhuma de comprar essa medicação porque cada injeção custa 7 mil reais. A Federação Internacional de Esclerose Múltipla divulgou uma pesquisa no ano de 2007 que mostrava a existência de pelo menos 2 milhões e meio de pacientes em todo o mundo com um EM. No Brasil, a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, a BEM, estima que são mais de 30 mil portadores, sendo que desse total, apenas 5 mil recebem um tratamento adequado devido à demora no diagnóstico. Em Vitória da Conquista, não temos os dados corretos. Eu acompanho aproximadamente uns 8 pacientes com esclerose múltipla. Desses, eu acho que uns 2 ou 3 usam esse remédio específico, a beta-interferona. Mesmo não sendo uma quantidade que atinge a grande parte da população, a esclerose múltipla é algo a se preocupar, principalmente quando é divulgada uma notícia comunicando o fim da entrega gratuita do medicamento pelo Sistema Único de Saúde. Diante dessa notícia, Samara e alguns amigos se reuniram numa campanha no Facebook para que não parem de distribuir o beta-interferona pelo SUS. Eu peço, por favor, que vocês participem da nossa campanha, que vocês entrem lá no site da Conitec e respondam o formulário, porque é muito importante fazer o bem sem olhar quem, só Deus pode retribuir. E para você que quer ajudar a Samara, é simples. Basta estar logado no Facebook, entre e convide seus amigos. O nome do evento é Juntos Somos Mais Fortes. Aqui a Samara deixou a mensagem dela, falando da história com a esclerose. E aqui tem as instruções que você pode utilizar ou preencher o formulário. O formulário é simples. Algumas perguntas que você não souber responder, você pode encontrar aqui nas instruções que a Samara passou. E é isso, é muito simples ajudar.